Salve, salve, molecada! Hoje temos na nossa Master com o United, jogo contra o Crystal Palace e depois contra o Leeds United em casa, dois jogos aí válidos pela Premier. Mas o jogão que tamo esperando realmente é a segunda rodada na fase de grupos da Champions, jogaço contra o atual campeão Real Madrid. É hora da gente medir realmente a força do nosso elenco e se pá, hoje ainda tem o Chelsea. Grande notícia do último episódio é que a gente conseguiu sim, senhoras e senhores, a renovação do contrato do Cristiano Ronaldo. Ele joga até 2022, ou pelo menos até agosto de 2022. Apesar disso, várias e várias especulações que ele tá saindo do Manchester. Ainda estamos buscando o time ideal, cara. Muitas pessoas comentando, pedindo uma chance pro garoto Elanga, mas a gente não pode forçar tanto, né? Ele não pode ser titular logo de cara com 75 de over. A gente tem o Anthony, esse sim tá numa briga boa com o Sancho, mas por enquanto a gente vai pro jogo com essa formação. Só tirando ali o Vambi Saka, seta pra baixo e começando com o Diogo. Tá curtindo a série e já chega fortalecendo o trampo? Detona aí o botão do like e se inscreve se é novo. Ativa o sininho, me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia e pra vocês, é claro, acompanharem as enquetes dessa série. Com jogadores de arbitragem atravessando o muro da Fibancada. A gente vai pra mais um episódio desse emocionante país de futebol. Bola rolando, bora pra dentro. Bola lançada aí. O Maguire, muito questionado e vaiado por vocês e pela torcida real do Manchester. Tem tabela ali. Vamos lá, Rashford limpa a jogada, já viu o robozão. Esticou mal. Essa é nossa, ganha pelo alto aí time. Bota no chão o Rashford, Bruno Guimarães, Cristiano, protege, faz o giro, botou na frente e vem pancada. Goleirão espalma pro canto. A sobra ainda é nossa, ele deu impedimento do Sancho. Jogada mais atrás, hein, velho. Vamos lá, desarma Bruno Fernandes, na boa, na moralzinha. Aí o robozão já tá vendo quem tá passando ali, é o Sancho. Deixou ele na cara do gol. Pra fazer Sancho, pra fazer Sancho. Rede, gol do Manchester United. Jadon Sancho. O nosso treinador segue com a calça rasgada. O time faz 1x0 contra a Takasso, hein, velho. Olha a bola do robô. Quando não é gol, é a assistência do CR7. E o Sancho, que tá ameaçado de perder a vaga pro Anthony, vai fazendo dele pra garantir, hein. Lançamento. Uh, uh, que isso, meu zagueiro? Maguire. Ele quer ser reserva de qualquer maneira desse time. Sancho, apesar do gol, tá certa pra baixo, né, pai? Vamos sacar ele e vamos meter o Anthony aí no segundo tempo. Dominou. Olha o Crystal Palace. Na hora de finalizar, a gente consegue pegar essa bola e vem de contra-ataque. O Anthony já pede, já viu o Cristiano. Toca nele. Aí o Rashford. Vem fazendo a passagem, protegeu, esperou a falta, ganhou. Segue vantagem, Anthony. Cristiano, Cristiano. Milagre do goleiro do Crystal Palace. Boa troca de empates aí do nosso sistema ofensivo. Em especial o nosso trio de ataque, né. Rashford, Anthony, Anthony, Cristiano. Goleiro, não tirou. Ia ser de cobertura. Hum, tem bola na ponta, hein. 40 minutos. Olha o Crystal Palace. Ah, velho, ele vai dar falta do Alex Telles. Chamou ali que fechou o tempo, hein. Jogador do Crystal Palace partiu pra cima do nosso Brazuca. E toma o cartão amarelo. Hora de fechar, hein. Pode dar mole não, cara. 1x0 reta final do jogo. Cruzamento venenoso. Afastou a sobra é deles. Pode até chutar. Fintou. Rolou pro meio. Hum, bate, rebate no próprio companheiro ali. Eles perderam tempo, mas deu certo. De Gea. De Gea salva. Vai acabar. Já deu tempo. Vamos apertar a juizão. Fim de paporro. 1x0 chorado. Mas são três pontos do mesmo jeito. E essa vitória nos coloca aí na segunda posição atrás apenas do Manchester City, véi. Tamo no páreo com o time em reformulação. A gente tá fazendo um grande início de campeonato. Só que agora tem aquela, né. A gente estreou tropeçando um empate aí na Champions. Pra esse jogo contra o Leeds é o último jogo antes do jogo contra o Real. A gente vai ter que meter algumas reservas. Vamos com o Anthony Seta piscante. Elanga no lugar do Rashford. E vamos tirar o Cristiano, né. Vai ao Bameyang fazendo sua estreia como titular. E vamos, Bruno Guimarães. Sai o... Entra o Van de Beek. Ali mais atrás. Fred também. E o McTominay. A gente mexe no ataque no meio campo todo. E, cara, esse maluco aqui, o Maguire, ele não vai ser capitão. Eu esqueço de tirar a titularidade dele e também a abraçadeira de capitão. Só vamos então, rapaziada. Jogando em casa, tem bola rolando. Contra-ataque aí ao Bameyang. Já viu o Anthony. Vamos lá, Brasil. Vamos lá, Brasil. Ele devolve no Alba. Meyang soltou uma pancada por cima do gol. Nossa, nosso zagueiro afastou errado. O Varane vem pra tentar consertar. Não deu. Vai o Fred e desarma. Agora sim, bebê. Vamos, Anthony. Corre. Dispara. Van de Beek. Tenta uma. O Alba. Meyang também tenta outra. Tá com o Anthony. Vai, mano. Vai pro mano a mano, Anthony. Nossa. O Anthony traz ela pro meio no Fred. Limpa bem a jogada. Aparece aí o Elanga. Vamos tocar. Vai no Alba. Meyang dele pro... Boa. Van de Beek. Elanga. Elanga. Antony Elanga. No. Do Manchester United. É do garoto de 18 anos. Antony demais, hein. Demais o moleque. Chavou na tabela. Aí o Alba. Meyang pro Van de Beek. Dele. Pro Antony Elanga. 1x0. A gente tá poupando praticamente o time todo. E vai conquistando uma vitória importantíssima na briga pela liderança da Premier League. Tem o Leeds. Chegando. Tentativa ali. Complicou. Bateu. De Gea. Manda pra escanteio. E dá uma dura danada no Alex Telles que não marcou direito. Vai puxar o escanteio. Rafinha. Fechadinho. De Gea soca. Volta com os caras. Leeds United agora se expondo um pouco mais. Vai dar o contra-ataque pra gente. Phillips. Opa. Olha aí o McTominay. Desarmou na primeira. Desarmou na segunda. Vem pra contra-ataque. Vai, véi. A bolha sobra pro Antony. E o juiz acaba o primeiro tempo. Mas a gente quer time 100% fisicamente. Vamos tirar o Varane agora. Vai o Bailey. E o Luke Shaw, cara. Lateral esquerdo no lugar do Alex Telles. A gente ainda tem o Vambi Saka, né. Que é titular. Mas ele segue porque ele foi poupado no último jogo. Vamos lá, Manchester. Bola no Elanga. Passou o Albameyang. Que bolão pra ele. Botou na frente e foi empurrado. Foi empurrado na cara dura. Juizão e o Bandeirinha. Tá vendo o lance, cara. Eles não param. Não deram o pênalti. Ainda tá no ataque essa nossa. Luke Shaw. Bate mal. Bate mal demais. McTominay. Adiantou ela pro Elanga. Vai o garoto de novo. Voltando velocidade no jogo. Marcação tá ali. Ele segura. Espera o momento. Mais ninguém passa. O nosso lateral agora sim chegou. Luke Shaw. Chegou. Cruzamento pro Anthony. Ah. Bola muito forte. Vamos ver o que dá pra fazer aqui na frente. Tem a opção ali do Van de Bic. Olha o Anthony. Olha o Anthony. No Anthony, cara. Não era no Albameyang. Não, velho. Júlio Firpo. Olha o Leeds e o Neyter tentando o golzinho do empate. Volta a defesa ali pra não deixar ele dar o passe. Valeu bem demais. Mas o nosso camisa 2 chegou fazendo a falta, velho. O Vambi Saka, na verdade. É uma bola danada, hein. Essa é a traiçoeira. Vamos no manual aqui com o De Gea. A batida em cima da barreira. Volta ainda com o Leeds. Eles estão na pressão. Eles querem o gol do empate. A gente quer o segundo pra sacramentar a vitória. Vambi Saka recupera. Vem disparando. O Albameyang é uma flecha, mas ficou marcado. E a gente foi tocar pro Anthony. Já tinha sido desarmado. Aí complicou, hein. Olha o Rodrigo. Chegou na cara do De Gea. Monstro. Monstro demais. Chegou no abafa. Salva o Manchester. Tira a defesa de novo. É, mano. Uma vitória importantíssima com o time. Encerrando o jogo aí, né. Com os 10 titulares aí da linha reservas hoje. A gente consegue a vitória. O time não tá jogando bem. Tá jogando pro gasto. Mas é isso, né. Uma reformulação. Tem muito disso. Não vai dar pra gente dar show sempre. A vitória aí por 1x0. Nos coloca aí empatados com o Manchester City. Que empatou seu jogo. A gente só perde no saldo de gols. Aí agora é o que eu te falo, né. Olha só o nosso grupo, cara. Empate com o Lille. A gente vai pegar o Real. Em caso de vitória. E a gente assume a liderança do grupo. Porém, olha o que temos, velho. A gente poupa o Cristiano Ronaldo. Pra aí chegar nesse duelo inédito aí. Contra o Real, né, mano. Pra tentar uma lei do ex. Ele tá seta pra baixo. Mesmo seta pra baixo. A gente vai com ele nesse esquema mesmo. E vamos encarar. Vini Júnior, Rodrigo e Benzema. Ó, vamos então, hein, velho. É Santiago Bernabéu. O jogaço. O palco tá lindo. Olha aí o túnel de acesso pros gramados. Todo mundo já entrando em campo. Vamos, vamos pra dentro, cara. E novamente eu deixei ainda o Maguire com uma abraçadeira de capitão. Vamos mudar essa abraçadeira aí pro robozão Cristiano Ronaldo comandando o jogo. Bola rolando. Real Madrid versus Manchester United. Já manda esse lateral ali, Sancho. Inverte jogada pro De Jong. Vamos trabalhar bem pra inverter aqui as posições e deixar o time do Real maluco. Rashford segurou, esperou o Alex Telles. Esticou no brasileiro. Vem o nosso lateral. Olhou pra área. Cruzou. Vai Cristiano. Recua ela pro corto ar. E fica pistola. Será que ele vai comemorar na lei do ex? Vamos ver. Se a gente fizer o gol, é claro. Aí o robozão vai pro giro. Botou ali. Bateu. Cara, velho. Ele tá querendo o jogo mesmo. Serta pra baixo. Ele tá procurando. Ele tá buscando. Já tem a segunda finalização da partida. E olha onde essa passou, mano. Nova deusa toca. A gente vai de tabela. Vamos, saca. Adiantou ela pro Sancho. Cristiano tá pedindo. O lançamento é pra ele. Nas costas do Alaba. Ele foi esperto. Botou o Vinícius Júnior pra correr. Ele já encara a marcação do Manchester. Meteu o cruzamento. Era pro Benzema. Recuperamos bem. Aí o pivô Cristiano toca no De Jong. Tem espaço, mano. Cristiano vem acompanhando. Tá pedindo. Tá feito louco. É bola pra ele, Cristiano. Espalma, Cortuá. Sobra ainda do Manchester. Tá na área. Robozão. Cortuá de novo. Cortuá de novo. A melhor partida do nosso time até agora. Botando o Real Madrid na roda em pleno Santiago Bernabéu. Vai que vai, né? Robozão já finalizou quatro, cinco vezes. Ele tá querendo o jogo, mas essa não entra. Mais uma pra ele. Dessa vez não ganha na velocidade. Bota ali no nosso camisa 10. Vamos, 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 time. Quem desce junto. Então, Alex Telles. A gente espera sempre e sempre dá certo, né? Carvajal contra dois, marcando. Cruzamento, vai lá, subiu. Sancho, Sancho. Vai pra desarmar ele. Vamos lá, time. Chega no páreo. Maguire. Aí com o Bruno Fernandes. Esticou ela no Rashford. Cristiano tá disparando, mas não tem mais aquela velocidade de antes. Vamos com o Deion. Ah, ele acabou, velho. Ele acabou no nosso ataque. O time tá jogando demais, ó. Quatro finalizações. As quatro do Cristiano Ronaldo. O Courtois fez duas defesaças. E a gente vai pro segundo tempo seguindo com o Cristiano. Mesmo seta pra baixo. Cristiano Ronaldo. Vem pra finta. Tá, Belou. Trabalhou bem. Pediu a frente. Vai chegar nela. Rudiger. Vai tentar tirar a cara. Tá viva essa bola, mano. Vamos lá. No meio campo. Bruno Fernandes. Olha o Cristiano. Olha o Papai Cris. Solta a pancada. Explode na marcação. Ela tá viva no alto. Tira a defesa. Volta. Deiong pro Bruno Guimarães. Capricha daí. Cortou. Olha aí, mano. Mais uma vez. Cara, a gente tá merecendo essa vitória há muito tempo. O time segue pressionando. Segue esmagando o Real em pleno Santiago Bernabeu. Esse é o time, cara, que a gente tem que fazer e jogar sempre. Vem bola. Bruno Fernandes. Mais atrás. Aí o Varane já com o Deiong. Tem a aproximação do Alex Telles. Mas, nossa, Deiong. Nem pra um, nem pra outro. Vendi pro Vini. Nossa. Vinícius Júnior tá sozinho, mano. Ele vai pra finta. Passou um, passou dois. Tentou o Benzema. A gente afasta a volta de novo. O Real Madrid começa a jogar. Carlos Emiro leva a vantagem dele pro Carvajal. Já perdeu. Deiong recupera Bruno Fernandes. Esconde pra dar o passe. Demorou, né? Demorou demais. Olha a bola ali. Defesaça. Vai de novo sobrando pro Vini. Caraca, mano. Tira a defesa. Benzema ia chutar. A gente desarma de novo. Bota no chão. Sai jogando, cara. Respira, Manchester. Vinícius Júnior deu um salseiro danado ali. Vamos, Sancho. Bota ela ali de... Ah, não, mano. É lá atrás. Carim Benzema pro Vini Júnior. Tentou o tapa. Vai receber por cima. Essa é nossa. Aí tranquiliza, mano. Quarenta minutos, segunda etapa. O Manchester agora bota ela no chão pra jogar de novo. Bruno Fernandes. Olha o robô pedindo. Esticou, né? O Bruno Fernandes não tá bem, velho. Ele não tá bem hoje. Tá perdendo todas. A gente adiantou pra dar uma assistência e ele foi desarmado antes de chegar na bola. Vini Júnior passou o bisaca. Aí a nossa Barani. Vai. Bota no chão. De Jong. Mais um ataque, pai. Mais um. Ele não deu um segundo de acréscimo. Zero a zero. Mas, mano, a lei do ex ficou isso aqui com o Cristiano Ronaldo. Criamos muitas chances, mas empatamos. Não é um resultado ruim, mas a gente merecia a vitória. Com mais esse empate, olha só. Saímos do G2. Estamos em terceiro. O Sporting Braga venceu o Lille. E o próximo confronto é a gente aí contra o segundo colocado. É só vencer e voltar ao G2. Agora tem jogaço contra o Chelsea. É o primeiro grande duelo que a gente tem aí na Premier League, cara. O Chelsea é o quarto colocado a um ponto atrás do nosso time. Em caso de vitória, o City tropeçando. Seja com um empate mesmo, a gente assume a liderança. A artilharia da Premier League está com o Phil Foden do City, junto com o Vard, cara, do Leicester. E também o Daniel Bragança do Brighton. Ambos com quatro gols. O melhor do nosso time é o CR7. Tem dois gols marcados e duas assistências também. Na verdade, são três, cara. E ele está em segundo ali nos passes para gol. Só perdendo do Adam Lallana do Brighton, que já tem cinco. Temos também o Van de Beek, que é reserva, mas tem três passes para gol. Tamo junto sempre. Até o próximo vídeo. Fiquem ligados, cara. E comentem aí sugestões de reforços que a gente ainda vai buscar antes da janela abrir. Só estamos juntando uma grana para buscar aquele reforço de peso para botar o nosso time em outro patamar.